Eita rapaz Descer essa rurladeira aqui Essa rurladeira aqui Deixa um cansado Aonde é que eu vou Arrumar pimenta Com vontade de comer pimenta Deixa eu descer por ali Rapaz Eita canseira Olha o mucunha ali rapaz Pois é E aí rapaz Eu queria falar contigo mesmo Deixa aí que eu tô cansado Tô cansado que desce essa rurladeira aí Rapaz Calor bom Tô cansada E aí como é que tá Tá bom Tá falando descendo essa rurladeira aí Atrás de pimenta Tô com muita vontade de comer pimenta Não sabe onde é que acha não Pimenta É pimenta Soltar quente Ah tá desejando comer pimenta Pimenta Trouxe uma sacola aqui Mas não acho Tem muita pimenta aqui Onde é A dona Patrícia aí Lá tem pé de pimenta A dona Patrícia Dona Patrícia Aquela mulher ruim É Tem muito lá tem Tem Ah falou tô com vontade de comer pimenta Eu já desceu lá E aí Cadê ela tá em casa Ela tá intocando ela pra dentro Como é que eu faço Agora Só se eu pegar escondido Tu me ajuda rapaz Eu Vai lá Diz que Pode dizer que Foi eu que te dei as pimentas Pode dizer se ela perguntar Pode Se ela me ver eu vou falar Pode falar Eu aguento as consequências Eu vou lá pegar Que eu tô com muita vontade de comer pimenta Desce nessa ladeira aí Eu vou gelar Pois é Vai Lá tem muita Aí se lascar todinha Olha a linha Quero comer pimenta da dona Patrícia Vai roubar pimenta lá pra tu ver Não tem muito lá Aqui tem um em seu mucuim Mas a dona Patrícia é ruim Ou mulher miserável Ela tem pimenta lá Mas ela só quer saber de vender Pois é Ou mulher miserável Ou mulher miserável Aqui rapaz Tanto pimenta aqui Olha os pés de pimenta Mas eu vou pegar assim Eu tô desejando Tá de pimenta aqui Miserável Tem que parar de dar pimenta pra gente Pisar aqui assim Então a gente tem aqui Um bocado de madura Ó Sacola feinha Fazer um molho Do que eu queria Ó Agora eu vou Vem pra ali pegar Umas Umas guias Como é que eu faço aqui Cheio de pimenta Cheio de pimenta Cheio de pimenta Agora eu vou pegar Umas guias Agora eu vou pegar Umas guias de pimenta Rapaz Estou desconfiada Estão roubando as minhas pimentas Olha ali Esse é a Aline Tá roubando minhas pimentas Ah É tu Né A ladrona de pimenta aqui Como é que eu Pago as minhas pimentas É a maior luta E aí tu vem roubar Só um pouquinho de pimenta Subindo pimenta Eu subindo mesmo Que eu prendo pimenta É pra me vender Né Pra dar não Quem mandou eu pegar aqui Foi o Mucuim O Mucuim mandou tu vir pegar Pimenta aqui Nossa tu não vai levar a pimenta não Me dá minhas pimentas aqui Não Me dá as pimentas aqui Solta Solta as pimentas Vamos embora lá onde ele Bora Solta as pimentas Solta Eu vou tomar as pimentas Eu vou lá onde ele Ele vai vir aqui pegar Ele não é dono daqui Oxe As pimentas é minha Não Tá errado isso aí Tá errado o que Bora lá Bora lá Eu vou saber disso direito Mas ele não mandou eu pegar aqui Não quero saber não Ele não é dono de nada aqui não Bora Eu vou saber dessa história lá direito Tu fica pegando minhas pimentas mulher Mas ele mandou eu pegar aqui Não Tu é ladrona Que ladrona Eu vou lá de cima lá Não quero Olha isso Babagaceira pra lá Mas eu te falei Eu te falei Mocê Ela não falou Você não ia dar pimenta Se rodou ali Se rodou agora Ele mandou eu pegar Eu vou 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 pegar Não Não Eu mandou eu pegar Vixe Apesar vem ali mesmo Olha Eu não quero saber de nada não Só vamos para lá Vamos para cá Tu é doido Diretinho Bora lá Eu não quero saber de nada não Oxe Vem cá Mocuí Que negócio é se tu mandar pegar pimenta no meu quintal Eu? Você mesmo Mandou Você mandou Eu não quero saber de nada não Não rapaz Tá com enrolado Não Dá com enrolado Não Isso aqui Vai Aqui rapaz Eu presto Pelo Rapaz Tô tirando Calma 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 Calma